A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem as cordas do meu pinho Podem mais amenizar A dor Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria Para mim Outra nuvem carregou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou Violando Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei De derramar Inutilmente Em tuas cordas As desilusões Deste meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado Não tem mais Prazer Ela declarou Recentemente Que ao meu lado Não tem mais Prazer A 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